Tu Foste Embora É um coração cortado ao meio Cada metade dele é uma emoção No meu te adoro, no outro te odeio Tu Foste Embora e agora em mim Que aflição Custou a conter o meu anseio Fiquei achando que ia ter teu perdão Quis tanto ter teu perdão E ele não veio Tu Foste Embora, meu bem E eu vivo com receio É tanto amor que a gente tem Que é triste ver que o amor de alguém Não foi amor Foi devaneiro Tu Foste Embora De mim E eu quase ainda não creio Por isso é que eu fiquei assim Pois só se crê que o amor tem fim Quando é o fim Do amor ali Tu Foste Embora E agora o meu coração É um coração cortado ao meio Cada metade dele é uma emoção No meu te adoro Outra te odeio Tu Foste Embora e agora em mim Que aflição Custou a conter o meu anseio Fiquei achando que ia ter teu perdão Quis tanto ter teu perdão E ele não veio Tu Foste Embora, meu bem E eu vivo com receio É tanto amor que a gente tem Que é triste ver que o amor de alguém Não foi amor Foi devaneiro Tu Foste Embora Tu Foste Embora De mim E eu quase ainda não creio Por isso é que eu fiquei assim Pois só se crê que o amor tem fim Quando é o fim O amor ali 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 Tu Foste Embora O amor ali E aí O amor ali Obrigado.